bom dia pessoal do canal hoje eu vou ensinar vocês a dar nó em gravata esses dias eu fui num casamento e a maioria das pessoas que estava lá não sabia dar nó na gravata então quero ensinar vocês então olha aqui temos uma gravata agora vocês pegam essa gravata põe no pescoço tá vendo preste atenção ó a gravata no pescoço ó esse nó o menor ele vai lá embaixo tá vendo aí embaixo aí ó olha bem com cuidado entrou aqui embaixo entrou aqui embaixo tá depois o de cima olha com calma o de cima você põe por cima entra por dentro ó tá vendo aqui como se fosse dar um nó tipo como se fosse amarrar tá vendo aí aí vocês faz isso como se fosse amarrar depois vocês dá uma volta inteira ó uma volta inteira tá vendo aí uma volta inteira inteira ó uma volta inteira entendeu puxa aqui para dentro ó e puxa dentro desse nó que ele vai dar isso aqui ó ó tá vendo aí ó aí é só puxar aqui tá vendo viu aí eu 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 vou fazer de novo para vocês verem olha bem aqui tá gravata e a parte menor é para baixo tá vendo depois eu jogo esse aqui como se fosse dar um nó o maior ó como se fosse se amarrar depois eu dou uma volta inteira ó inteira depois eu ponho por dentro daqui e passo dentro desse nó que eu amarrei olha aí aí saiu né o nó da gravata tá vendo pronto tá feito nó espero que você aprendeu não é difícil né uma vez que me ensinou eu aprendi e se você não conseguiu dar esse nó assista esse vídeo várias vezes e eu quero dizer para vocês o seguinte para vocês é se inscrever no nosso canal é dá seu like é compartilhar os nossos vídeos com seus amigos que não sabe dar nó também e em breve aqui nós vamos tá é que a gente sabe pela misericórdia de Deus né a gente sabe falar em português espanhol e guarani português espanhol e guarani então nós vamos tá ensinando aqui as pessoas falar em espanhol e depois nós vamos estar ensinando as pessoas falar em guarani que a língua mais difícil eu sei que você que está me assistindo tem curiosidade então eu quero que você ative o sininho né para receber mais vídeos e você compartilhe com as pessoas e por favor deixa aí nos seus comentários comentários tá se você quer aprender espanhol ou guarani a língua tupi tá bom Deus abençoe e compartilhe esse vídeo fique com Deus e aí e aí e aí e aí